Música Na minha tendança, por aqui pela festa do 2 de fevereiro, na Praia de Muraquil, eu estou encontrando o ex-prefeito Márcio Arapanga Como é que o senhor se sente no ano passado? O senhor era prefeito, chega cheio de paletó, todo intartelado Eu estou vendo que o cara ficou, virou pré-boy, está de sandália, todo lagarto, está curtindo Como é que você está se sentindo, prefeito? Primeiro, saudar você, Batatinha, essa sua nova versão de sucesso, que Deus possa iluminar você nesse novo momento Eu acho que é importante essa parte da comunicação, dizer que eu estou feliz, é uma festa tradicional A gente está aqui participando, prestigiando, eu acho que Iemanjá é uma festa de todos nós Eu quero dizer que estou muito feliz, Batatinha, foram 12 anos, 8 anos como vereador participando dessa festa E 4 anos como prefeito, e hoje como cidadão normal, graças a Deus, bem, como o senhor está à vontade, graças a Deus Mas feliz, feliz que essa festa tradicional continue acontecendo e por todos, que Iemanjá possa dar novas bênçãos a Laura de Freitas Pois é, aí fica a pergunta no ar, todos querem saber O Márcio Arapanga, que foi ex-prefeito de Laura de Freitas, pretende concorrer para algum cargo público? Deputado estadual, federal, senador, governador, fala a verdade, porque senão vou dar uma bicuda na sua canela e você pode chamar a polícia Que está aqui atrás, não demora nada! Não, 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 não tem uma intenção Fala a verdade! Não tem intenção nenhuma Você vai ser candidato e fica, alguém me falou que você é candidato a alguma coisa, fala a verdade! É inverídico, inverídico Falaram que o Márcio Arapanga, ex-prefeito de Laura de Freitas, é ser candidato a deputado, fala a verdade! Não procede essa informação Mas rapaz, que que é isso de cima? Fala a verdade! Não procede, Batatinha, aliás, meu candidato a deputado estadual, meu amigo, meu irmão, a pessoa que eu tenho maior estima É Diego Coronel, filho do Coronel, que eu espero que o Coronel, nosso presidente da Assembleia hoje, deputado estadual Vai ser o nosso candidato a senador, eu tenho certeza que é um grande nome Um homem que já quase não tem mais de cinco mandatos ou seis mandatos O Coronel hoje exerce uma função, a Assembleia Legislativa é outra nesse momento Vive um momento diferenciado graças ao trabalho que o deputado estadual e hoje presidente da Assembleia, Angelo Coronel faz É isso, Batatinha, eu estou com o Diego Coronel e estou convidando para você participar desse processo com a gente Você é uma pessoa especial do nosso coração, você é essa pessoa, né, que é dada, uma pessoa do povo A gente fica muito feliz, a comunicação é isso, a comunicação tem que partir do povo, é isso que é importante para a gente O que é do povo vai para o povo! Um abraço para você, Coronel, presidente da Alba! Um abraço para você, boa sorte na sua trajetória Espero que você seja muito feliz, que seja eleito senador da república E vai ter o apoio do ex-prefeito Márcio Araponga Márcio, para fechar aqui na LFTV, nas curiosidades das brancas do Batatinha Na festa de 2 de fevereiro aqui Eu quero saber qual o recado para a população de Lauro de Freitas O bebê é saudatoso, Batatinha, eu acho que a esperança é tudo na vida É o momento que nós vivemos no Brasil, é um momento difícil, é um momento político difícil É um momento para a classe política difícil, mas a gente nunca pode perder a esperança Eu acho que esse é o momento, nós temos eleições agora para presidente, para governo, para deputado estadual, senador e deputado federal Eu acho que a gente tem que saber escolher, eu acho que a nossa grande arma é o voto Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão, eu estou fazendo uma reflexão na nossa vida Foram 12 anos dentro da política, hoje a gente avalia os momentos, eu sou médico de carreira, todos sabem A gente tem um momento de reflexão, esse um ano serviu para a gente poder se aproximar mais da família, se aproximar mais dos amigos E a gente vai sim fazer uma avaliação daqui para frente, para ver qual é a melhor estrutura para a gente A melhor coisa que pode acontecer para a gente a nível de política Se Deus quiser, a gente continua a política Se Deus não quiser também, sairia de cabeça erguida, entendendo que fiz o melhor E de primeira mão, o que você quer dizer aqui diretamente, é que o senhor, nas próximas eleições de 2020, poderá vir candidato a prefeita aqui, lá no de frente? Não, eu não falei Fala a verdade, você falou, você falou, se Deus quiser, continua na política Se Deus, volta aí de novo ele falando, volta aqui nas imagens, olha ele falando aí A nível de política, se Deus quiser, continua a política, se Deus não quiser também, sairia de cabeça erguida Você ouviu? Você falou ou você não falou? Não, eu não falei não Queixo de cimento cara dura, não é não? Não, pelo contrário Você vai ver nas imagens que você falou? Mas pelo contrário, eu disse o seguinte, que a experiência foi boa, 4 anos foi uma experiência muito boa Para mim, eu fiz o luteio, nós construímos a clínica dos idosos, você vai lá na Intinca, você vê o complexo de saúde, o sepeamento Nós fizemos, asfaltamos 112 ruas no município de Batatinha Você vai na Intinca, você vê o complexo de saúde lá montado, fizemos 3 postos de saúde Essa história de dizer que nós fechamos o posto de saúde, isso não procede O secretário de saúde do município, Erasmo, em uma entrevista nas bruncas do Batatinha Na LFTV disse que o senhor fechou todos os postos de saúde, encontrou todos os postos de saúde do município fechado É verdade ou mentira? Eu fico até triste com a falta de conhecimento do secretário No momento da transição, eu quero deixar até esclarecer esse detalhe Nós, com a prefeita, eu quero que Deus possa protegê-la e dar muita força a ela, para ela poder Quer dizer que na transição, você fez a transição como é, mas de uma boa? Uma boa, nós estamos tranquilos, graças a Deus Nós vemos agora 4 procedimentos dentro do Ministério Público, arquivamos 4 Mas eu quero dizer ao secretário de saúde que ele desconhece A todo momento na transição, nós solicitamos da prefeita que indicasse o secretário de saúde Para que nós pudéssemos passar todas as informações Mas não é só isso, ela não indicou o secretário de saúde Mas tinha uma pessoa que foi e visitou todos os postos de saúde Cegamos a um acordo E por que o secretário de saúde, dando entrevista, me disse que o senhor Fechou todos os postos de saúde do município, prefeito O que o senhor tem a me dizer? É uma falta de conhecimento da parte dele Ele não participou da transição E nós sentamos com a prefeita e dissemos a ela Prefeita, todo lugar no mundo existe o recesso A partir do dia 16 de dezembro, pode ir lá as clínicas Nós não fechamos as emergências Todas as emergências funcionando com medicação Aliás, a prefeita sabe que nós passamos a prefeitura para ela Na emergência, no lixo, no dia 2 Que eu disse a ela que pela postura que ela teve comigo Pela sensibilidade que ela teve conosco E pela postura e pela transição tranquila que tivemos Que nós passaremos a emergência no dia 2 E o lixo, que nós faremos a limpeza da cidade no dia 2 E passaremos as emergências A UPA funcionou O PA de Areia Branca funcionou E o Nelson Barros funcionou Tranquilamente, não faltou nada Agora, em relação aos postos de saúde A gente tem um recesso Sempre deu Porque as pessoas precisam tirar férias A gente opta por dar férias às pessoas No mês de final de dezembro É assim em qualquer lugar Que tenha, que não seja emergência Que seja uma consulta pré-marcada Então nós conversamos com a prefeita E dissemos a ela Que ela ia fazer a troca das pessoas Que iam trabalhar os diretores dos postos E que ela indicasse os nomes Que nós tiraremos os nomes em dezembro E que ela indicaria os nomes Que é o normal O que o senhor está dizendo É que o secretário de saúde do município Ela é mentiroso O senhor está chamando o secretário de mentiroso Não, eu não chamo ninguém Você chamou o assistente Diz que ele não desconhece Que ele não estava na transição Que ele não foi lá para ver E ele afirmou que os postos estavam fechados O senhor está chamando o secretário de saúde Do município de mentiroso Eu não chamo Fala a verdade, senhor Carol de Paulo Fala a verdade Eu não chamo ninguém de mentiroso Você, do jeito que afirmou Chamou o secretário de mentiroso Primeiro Primeiro que eu não chamo ninguém de mentiroso Segundo, eu estou falando Que ele desconhece a transição Ele não participou da transição Quem não participa dos diálogos de transição Ele não tem um conhecimento Então ele fala com a falta de conhecimento Ele devia entender Que em nenhum momento Nós chegamos para a prefeita E fecharemos os postos E dia 16 de dezembro Nós fizemos a transição Passamos todas as informações E dissemos a ela Que os diretores dos postos As pessoas que iam trabalhar de confiança Seriam indicados por ela E por isso que foi esse acordo que fizemos E a prefeiteira tem total conhecimento Desse diálogo que teve Aliás, está resistado na transição Mas eu quero só dizer Que o povo de Olho Freitas Que muita fé A gente tem que ter fé Tem que ter coragem A gente tem que entender Que a dificuldade de uma prefeitura existe É um momento difícil Mas que eu tenho certeza Que tudo dará certo Eu quero dizer a todos Que um feliz, né Um feliz 2018 Muita saúde, muita paz E entenda que Ser prefeito não é fácil Agora o meu legado está aí Batatinha Basta você visitar Visitar Foram três postos construídos Quais? Quais? Atenção Erasmus Você já chamou ele de mentiroso Ele está te chamando de mentiroso Eu quero ver agora Quais são? O Talismã O Pozo Alegre Você sabe Você é de Portão Sabe que Em Vila Nova de Portão Não tinha posto Hoje tem posto de saúde Então tem uma série de fatores Vamos visitar o Complexo Saúde Nós criamos a primeira UPA Da criança do Brasil A primeira UPA Da criança Batatinha A primeira UPA Da criança do Brasil Foi criada em Laude Freitas A clínica do idoso Tudo isso, entendeu? É, tá bem Eu vou marcar Vem cá, vem cá Tem um peru aqui Está gritando Feito do Miserável, meu amigo Não dá para você Da minha televisão O que você quer perguntar O ex-prefeito aqui? Como é que ficou O projeto dele Com as barracas de Buratinho Que foi o que ele fez? Foi o que aconteceu Vai cair? Primeiro que o projeto Não é nosso Aliás Aliás, quando eu assumi Eles tinham medo Que caíssem as barracas Ficou quatro anos Ficaram quatro anos Lutamos juntos Lutamos juntos Lutamos juntos Eu tenho uma imagem O senhor falando Que não ia derrubar Barraca nenhuma Na reunião que teve Lá na cultura Você lembra? E derrubou a barraca? Ficamos quatro anos aqui Testemunha aqui Nós tivemos uma batalha Muito grande Eles que foram Eles que foram os autores disso Eles brigaram por isso Junto com a prefeitura Não é com o prefeito Nós temos uma procuradoria Nós temos uma procuradoria Nós temos uma procuradoria Ah meu amor Desculpe Você é meu irmão Mas está aí Foram quatro anos Não é batalha Foram quatro anos Quatro anos Quase barracas aqui Nada Então praticamente O senhor chamou ele de que? Não Eu falei de que? Fala a verdade A imagem está ali Não vai sair Quem não tem conhecimento Porque desconhece Porque ignora Quem ignora o assunto De ignorante? Não falei isso não Por exemplo Eu sou médico Eu ignoro uma contabilidade É muito rápido Para que ele saia de tempo Mas eu não sou tarde Não, não, não Primeiro Secretário é hoje Mas ele lhe ferrou Primeiro que eu tenho muito carinho Era me lhe ferrou Era me que chegou para mim Guitor Que todos os postos de saúde Do município Foram encontrados fechados Se eu se lembro Eu estou mentindo Se eu ouvi a imagem Ou quer que eu mostre Mas eu não tenho o que responder Não é batalha Eu apenas tenho que esclarecer os fatos Você tem que responder sim Porque o povo está doente Vou explicar mais uma vez O que faltou Foi a falta do conhecimento Claro que quando ele assume Os postos estavam fechados Ele indicou Quer apostar quanto? Porque ele indicou O diretor de lá Ele indicou As pessoas que vão trabalhar Ele queria que ficassem As minhas pessoas E eles iam tirar Em nenhum momento Houve o acordo De fechamento de postos O que houve Foi simplesmente Um acordo Na transição Que colocaria As pessoas dela Agora Anualmente Deu a quem? Anualmente Da prefeita Mais magra Que você Fizeram A transição Amigavelmente Amiga Respeitosa Amigavelmente Sem guerra É isso que eu me disse? Claro que sim Olha aí Não sou inimigo não E nem eu também Quero ser inimigo de ninguém Nenhum problema Como eu Zero de problema A transição foi feita De uma forma cordial Respeitosa Tanto que Eu ainda disse As emergências Você vai assumir Prefeito A emergência No dia 2 Tanto a emergência Como o lixo Eu vou deixar a praia limpa No dia 1 É complicado Você estar no dia 1 Assumindo Cheio de problemas Tendo que arrumar O secretariado Nós limpamos a praia Passamos as emergências As emergências Funcionaram no dia 1 Acontento No dia 2 Eles assumiram Deixamos os secretários Todos Para que pudessem Passar as partes Pudessem Passar as informações Existiu uma pessoa Na Secretaria de Saúde Que ela ia lá Praticamente diariamente Pegar todas as informações De quantos cargos tinham Visitou os postos De saúde Então é essa coisa Que eu tenho Eu tenho A tranquilidade E da responsabilidade Dizer que em nenhum momento Eu fui um complicador Para a atual gestão Mas eu quero desejar A prefeita Uma boa sorte Que Deus possa iluminar ela Dar muita força Para que possa sim Melhorar A qualidade de vida Do povo de Lauro de Freitas É isso que a gente deseja Eu moro aqui Continuo morando aqui Continuo andando aqui Beleza As pessoas dizem Que eu não moro Continuo morando aqui Continuo andando Ando aqui De boa tranquilo Vou para a Praia de Vila Vou para a Boa Ando na Tinga Ando em tudo que é lugar Obrigado prefeito Márcio Aqui em Lauro de Freitas É uma coisa histórica Quando você é um prefeito Entra outro Então você está falando Futuramente com o futuro Prefeito de novo Que não vai demorar Você me disse Que não vai sair da política Vai votar lenga-lenga Que é toda de novo Eu tenho as imagens Vou te explicar de novo Então você vai me explicar Em outra entrevista Porque é aqui Na LFTV Obrigado Tchau Batata A gente se vê Fui